É o baile dos vigaristas tocando no paredão Ela deixa de s 속ta quando ela aperta Da planta, ela sentando a germamela parka E camisou com a mina sem vergonha Fazer essa piranha atrasa, transa pra caramba Fazer essa piranha atrasa, transa pra caramba Ela deixa de se s 속ta quando ela aperta Da planta, ela sentando a germa Aunt Alva Eita mina, cê bebonha Fazer essa piranha transa, não cansa pra caramba No baile da 17, no baile do parará No baile da 17, no baile do parará DJ, SDF, que vai chegar e te burrar DJ, SDF, tá ligado não? Tá ligado não, ó DJ, SDF, vai chegar e te burrar DJ, SDF É o DJ, SDF Eita mina, cê bebonha Fazer essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba Eita mina, cê bebonha Fazer essa piranha transa, transa pra caramba No baile da 17, no baile do parará No baile da 17, no baile do parará DJ, SDF, que vai chegar e te burrar DJ, SDF, tá ligado não? Tá ligado não, ó DJ, SDF, que vai chegar e te burrar DJ, SDF DJ, SDF